Gestão ágil, pra mim, é qualquer tipo de gestão moderna que seja adaptativa, que englobe essa cultura da gestão ágil, tá? Que dá prioridade pras pessoas, tem empatia pelas pessoas. E o design thinking, uma das fases, a primeira fase do design thinking se chama empatia, né? Então, ele tem muita congruência com gestão ágil. Então, pra mim, é mais um dos métodos que eu chamo de gestão ágil. Por exemplo, o nosso portal, sejaagio.com a gente começou, bolou ele, criou ele com design thinking usando o design thinking. Então, a gente primeiro entendeu o perfil dos usuários quem eram as pessoas, quais eram os possíveis assinantes, né? Quem eram as pessoas, quais eram as necessidades quais eram os problemas que as pessoas tinham a gente fez realmente essa parte da empatia, né? De se colocar no lugar das pessoas entender o que seria o conteúdo e aí a gente foi pra parte da definição olhando tudo aquilo, a gente definiu como seria ou o que seria, que problema que a gente poderia resolver dessas pessoas partiu pra uma sessão de ideação onde a gente usou algumas técnicas de ideação geramos um monte de ideias do que poderia ter no portal, né? De serviços, de aulas, de tudo que poderia ter prototipamos aquilo, testamos e aí colocamos no mercado e aí entrou na esteira de execução ágil mesmo com o Scoring Kanban onde a gente tem melhoria contínua e vai incrementando cada vez mais ou seja, né? A gente usou o design thinking conectado com o Scoring Kanban tudo isso era um objetivo dos nossos OKRs, né? Então, assim, era um OKR que a gente tinha lá de criar uma nova linha de negócio e tal de baixo custo pras pessoas e a gente criou lá o sejaagio.com Então, assim, era um OKR que a gente usou o design thinking executou, bolou a ideia, né? com o design thinking executou com o Scoring Kanban Então, usamos tudo aí que a gente fala de gestão ágil e se você quer ver na prática entra lá, sejaagio.com você vai ver que o negócio tá pronto vai de 1.500 assinantes e bombando, assim E aí